Quatro criminosos foram presos lá no litoral piauiense, dois são do Piauí e dois do estado do Ceará. De acordo com a polícia, eles estavam tentando instalar uma nova facção criminosa lá em Barra Grande. Assunto para Verônica Costa, que volta aqui com todos os detalhes a respeito desse assunto. Verônica, estamos acompanhando desde o início dos casos, dos homicídios, essa onda de violência toda e agora a polícia vai afunilando essa investigação, uma nova facção criminosa que tinha essa intenção de se instalar aí na região. Quais os detalhes? É com você. Oi, Tressa, mais uma vez, bom dia a você e a todos. Olha, exatamente, esse grupo criminoso, eles foram presos próximo ali da Praia da Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia, em uma área de mangue conhecida como Praia do Itam. Foi a partir de operações, do Comando de Operações Litoral Meio Norte, que instalou essa base comunitária ali por tempo indeterminado dentro do município de Barra Grande, ali no Cajueiro da Praia também, para tentar coibir e diminuir os índices de violência que nós temos acompanhado desde o final de semana para cá. Com esse grupo criminoso, inclusive um deles, tinha um mandado de prisão em aberto, com esse grupo, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, apetrechos para o tráfico e bombas caseiras conhecidas como Coquetel Molotov. Sobre essa operação que resultou na prisão dessas pessoas e a apreensão de todo esse material, eu conversei com o Erisvaldo Viana, ele que é coronel da Polícia Militar e também é do Comando de Operações Litoral Meio Norte, que está com todo esse reforço policial ali no município de Cajueiro da Praia. Tivemos uma ação mais exitosa, conseguimos prender quatro integrantes de uma facção dissidente que se encontrava na região, homisiados em área de Matagal, de Mangue, certo? Se preparando para atacar uma facção rival ou mesmo as forças de segurança pública. O que nos deixou mais ainda estarrecido foi a utilização de coquetéis Molotov. Não tínhamos visto ainda, nesses três anos de intensas operações que a gente realiza aqui na região, eles estavam realmente planejando alguma ação. Graças a Deus, essa ação exitosa por parte das tropas do Comando de Policiamento Litoral Meio Norte, conseguimos evitar o mal maior, certo? De tal maneira que prendemos, apreendemos também duas armas de fogo, farta munição, muita droga, muito dinheiro, como todos os senhores viram ali, duas motocicletas com chassi adulterado, bicicletas roubadas, ou seja, realmente estão se preparando, estavam se preparando para fazerem algum tipo de mal à sociedade. Mas a Polícia Militar conseguiu se antecipar, conseguimos evitar, como eu já disse, esse planejamento do mal que vem dessas facções e haveremos de continuar. Olha, três, inclusive essa operação que resultou na prisão desses homens, ali dentro de uma área de mangue, contou também com a Polícia do 24º Batalhão Militar, do 2º Batalhão também, o Major Osmar, aqui no município de Parnaíba, que também ajudou no controle, está ajudando, na verdade, no controle dessas facções ali dentro e tentando expulsar essas pessoas de dentro do município para que isso não volte a acontecer. Essa não é a primeira vez que a Polícia Militar desmancha facções ali dentro, agora mais uma vez volta a trabalhar com operações dentro do município para evitar que novas facções como essa tentem se instalar no município de Cajueiro, da Praia 3. Ô, Verônica, agora eu tenho certeza, o pessoal de casa também, que essa história não para por aí. Não para por aí, principalmente diante desse material todo apreendido pela polícia. Com certeza, investigações e mais investigações já estão em andamento, e principalmente acerca dessa frase em específico, a instalação de uma nova facção criminosa. Tenho certeza, você segue daí acompanhando diante de qualquer novo capítulo, nessa história desastrosa, você volta aqui com todos os detalhes ao longo da nossa programação. É demais, né? Já temos tantas aqui em nosso território piauiense e outras, muitas, tentando se instalar e a polícia nesse combate. E você, cidadão, tem também essa oportunidade de ajudar a polícia nesse trabalho. Diante de qualquer suspeita, qualquer notícia que você tenha, por favor, denuncie, tudo é anônimo e você pode fazer a sua parte, enquanto cidadão, ajudando a polícia, quando se fala em segurança. Você é o principal agente.